Opa, vamos embora É pra outra Ajeita aí só, hein Balança a macaxeira aí, viu Cuidado com a vida A emma gemeu no tronco dos dilemas A emma gemeu no tronco dos dilemas Se foi um sinal bem triste, morena, fica a imaginar Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a emma quando canta, vem pensando Você tá indo bocar ou de azar Não tenha medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo Vê se for essa moça e acabar, vem, morena Vem, 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 me beijar Vem, beijar Dá-me um beijo Dá-me um beijo Este medo Vai acabar E eu disse a emma gemeu no tronco dos dilemas A emma gemeu no tronco dos dilemas Por um sinal bem triste, morena, fica a imaginar Será que é nosso amor, danadinha, que vai se acabar? Você bem sabe que a emma quando canta, vem trazendo Você tá indo bocar ou de azar Não tenha medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo Vem, 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 me beijar Vem, 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 me beijar Dá-me um beijo Dá-me um beijo Fez de medo Salto E buraca do miguino Já pisada dessas, eu passo o ano todinho Vamos cantar essa música, pedindo essa morena que tá aqui Ela gosta de história Eu fui pra Limoé e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brancheiro tocando na sampona Entrei no fuar Eu fui pra Limoé e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brancheiro tocando na sampona Entrei no fuar No meio do forró, houve um teleré Desuma no musé, aguenta o pagão Todo mundo pode, gritou o teixeira Quem não tem peixeira, briga no pé Eu fui pra Limoé e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brancheiro tocando na sampona Entrei no fuar Eu fui pra Limoé e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brancheiro tocando na sampona Entrei no fuar Foi quando eu vi a dona Zezé A mulher que é, que tá uma barata Que sai na barata, fazendo focó E disse o brigo do cabacana Na ideia, que tá uma barata e entrou do forró Eu fui pra Limoé e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brancheiro tocando na sampona Entrei no fuar E menino, eu fui pra Limoé e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brancheiro tocando na sampona Entrei no fuar Eu fui pra Limoé e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brancheiro tocando na sampona Eu fui pra Limoé e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brancheiro tocando na sampona Eu vi um caboclo brancheiro tocando na sampona Não há uma sombra A fonte secou A fonte secou Lá vai a boiada Boeira, boeira Olha a dobra de julga e o ruendo Não há uma sombra A fonte secou A nuvem não move A chuva não chove Tudo estou rico Lá na estrada Só se vê chifreosada É resto de outra boiada E ali morreu e ficou O boiadeiro Animado sem parar Vai a boiando, a boiando Cantando pra cantar E vou E vou Anda boi E vou E vou E vou Lá na estrada Só se vê chifreosada É resto de outra boiada E ali morreu e ficou O boiadeiro Animado sem parar Vai a boiando, a boiando Cantando pra cantar E vou 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 Mas eu só volto bem batendo meu samba quando eu vi o samba Eu quero ver a confusão 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 Eu quero ver a confusão